O ministro Arthur Chioro, que foi confirmado neste dia 31 de dezembro como continuando no cargo de ministro da saúde no segundo mandato de Dilma Rousseff, quais são os principais desafios deste segundo mandato? É ampliar o Mais Médicos e também o Mais Especialidades, criar o Mais Especialidades? Ora, eu diria de maneira muito sintética, em primeiro lugar, consolidar o programa Mais Médico para o Brasil e implementar esse compromisso que a presidenta assumiu com a sociedade brasileira, que é o programa Mais Especialidades. Investir muito pesadamente na prevenção e na promoção. Eu quero deixar um legado no ministério, deixando de ser o ministro que cuida da doença para ser de fato o ministro que cuida da saúde. Mas eu diria também que garantir uma modernização, uma governança, a qualificação do SUS é fundamental nesse novo período que se inicia com a reeleição da presidenta Dilma. Qual a expectativa para a posse que acontece em alguns minutos? Ah, é sempre um certo nervosinho. Fico imaginando o jogador de futebol na final de Copa do Mundo, que dá aquele friozinho na barriga. É um momento histórico e eu me sinto muito feliz como brasileiro de poder participar de alguma maneira desse momento tão importante do nosso país, da nossa democracia, que vai interferir tanto na vida de tantos brasileiros e brasileiras. Feliz 2015 para todos. Muito obrigada pela entrevista. O ministro que está aqui no Congresso Nacional aguardando a chegada da presidenta reeleita Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. Essa posse aqui vai começar em mais alguns instantes. A TV NBR faz a transmissão ao vivo. NBR na posse presidencial. A TV NBR faz a transmissão ao vivo. NBR faz a transmissão ao vivo. NBR faz a transmissão ao vivo.